Hoje nós vamos falar sobre Eurípedes Clementino de Aguiar. Governador e senador da República, prefeito de Floriano, grande médico e um respeitado tribuno, jornalista, articulista, editor do jornal O Piauí e que fez séria oposição ao Estado Novo aqui no Piauí. Peço que deixe comentários e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao conteúdo. Eurípedes Clementino de Aguiar era filho do desembargador Eurípedes Clementino de Aguiar e de Genoveva Nogueira Lobão de Aguiar. Formado pela Universidade Federal da Bahia, com doutorado em Paris, ele foi também poeta, jornalista. Sua carreira política começou como intendente de Floriano em 1916, foi eleito governador do Piauí. A seguir, elegeu-se deputado estadual de 1920 a 1923 e senador de 1924 a 1930, durante a chamada República Velha. Após a redemocratização do país, em 1945, ingressou na UDN e teve participação decisiva na eleição de José da Rocha Furtado para o governo do Piauí em 1947. Candidato a governador em 1950, foi derrotado por Pedro de Almendra Freitas, a quem apelidava jocosamente de Pedro Machis. Eurípedes de Aguiar foi uma das figuras de maior prestígio do estado do Piauí no século XX. Nos anos 40, ele teve papel determinante no combate ao Estado Novo, principalmente na época dos incêndios em Teresina. Ele fundou e dirigiu o jornal O Piauí, que era órgão informativo da UDN, a União Democrática Nacional, o seu partido. Era também redator e, nesta condição, publicou artigos memoráveis, mesmo num regime de exceção. A liberdade de imprensa e de expressão era duramente perseguida e combatida. Tanto é que várias palavras foram proibidas de serem pronunciadas pela população, como fogo, incêndios, casas de palha, oposição, dentre outras. Outro que também assinava artigos em Upiauí era o jurista Simplício de Sousa Mendes, cujos textos publicados aos domingos eram ansiosamente aguardados pela população. Simplício fora compulsoriamente aposentado pelo ditador Leônidas de Castro Mello. Dentre as denúncias de maior gravidade publicadas por Eurípedes de Aguiar, a tortura contra o senhor Luiz Enfermeiro, que ficou deficiente, e a morte do operário Manuel Alves Feitosa, morto nas dependências do quartel da polícia, ali pertinho da Praça Pedro II, onde hoje é o Centro Artesanal. Médico, ele se especializou na área de queimados e, por isso, ofereceu inestimável contribuição às vítimas dos incêndios dos anos 40 em Teresina. Centenas de milhares de casebras de palha foram incendiados, amando do então comandante da polícia, Világio Gonçalves Vila Nova, segundo conclusão do Tribunal de Segurança Nacional. Há várias histórias paralelas de grande valor nesse período. Trato em detalhes de toda a situação da época no meu livro Cinturão de Fogo, que publiquei em 2013 e que pode ser encontrado na livraria Entre Livros, em Teresina. E passou a gerenciar a botica do povo na medida em que teve caçado seu mandato de senador e que foi impedido de participar da política. O jornal Upiaui, de Eurípedes Aguiar, denunciava os desmandos praticados pelo Estado Novo. Eurípedes, que várias vezes foi preso por crime de opinião, nunca titubeou das suas convicções, nem mesmo no período de maior repressão. A sua condição de oposicionista e crítico do governo foi mantida com firmeza. O juiz do Tribunal de Segurança Nacional, o coronel Teodoro Pacheco, proferiu sentença em que inocentou todos aqueles cidadãos do povo que haviam sido acusados pela polícia piauiense e que tinham confessado a autoria dos crimes de incêndios sob trovejante tortura. Ao mesmo tempo, ele afirma em sua sentença que a polícia é culpada pela tragédia. Em artigo publicado no jornal Upiaui, datado de 13 de novembro de 1946, o ex-governador Eurípedes Aguiar afirma, aspas, mas a justiça ainda não foi feita. Os principais culpados evadiram-se, impunes e empanturrados do dinheiro surrupiado do povo, e os seus sequazes continuam em altos postos na polícia e na justiça, planejando e executando novos e feios crimes. Fecha aspas. Em 1933, o ditador Getúlio Vargas visitou o Piauí. Na oportunidade, não havia hotel em condições de hospedar o chefe da nação. Vargas ficou na residência do médico Freire de Andrade, sobrado que situa-se no cruzamento da avenida Antonino Freire com Davi Caldas, quase em frente ao casarão de Eurípedes. Na oportunidade, Getúlio pediu a um político local, que fosse até Eurípedes perguntar se poderia visitá-lo em sua casa. Lembre-se de que Getúlio Vargas havia determinado a cassação de Eurípedes como senador. O ex-governador e ex-senador respondeu apenas o seguinte, diga a ele que morri. E entrou em casa. Eurípedes casou-se com o Graça Falcão Lopes de Aguiar e teve os filhos Genu, José e Milton. Seu grande projeto era voltar ao governo do Estado, tanto que em 1950 seria novamente candidato desta feita. Contudo, não conseguiu alcançar o seu intento. foi derrotado pelo comerciante José de Freitense Pedro de Almendra Freitas. Seus amigos e familiares nos disseram que ele nunca conseguiu superar o peso da derrota. Eurípedes Clementino de Aguiar faleceu em 2 de março de 1953 em Teresina, cidade da qual nunca se apartou. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei e verifique sua inscrição no canal. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.